Movo artista, recolha as mandalas do tabuleiro principal, coloque-as em seu tabuleiro individual. Pontue de acordo com as pilhas criadas, levando as mandalas até o tabuleiro caracol. Vem cá jogar Mandala Stones. Mandala Stones foi criado em 2021 por Filipe Glovax. Um jogo para duas a quatro pessoas, com idade acima de 14 anos e cada partida dura em média uns 20 minutos. Este episódio é um oferecimento da Bravos Jogos, loja especializada em board games e parceira aqui do canal. Essa sacolinha preta serve para misturar e guardar as 96 peças que vem no jogo. São quatro cores diferentes, 24 peças de cada cor. Além da cor, cada peça tem um padrão de Mandala e há dois tipos. Esse aqui mais redondinho e este que faz uns biquinhos. Temos os dois tipos em todas as cores. Temos também os quatro artistas do jogo, essas peças altas na cor preta. São dois artistas de cada um dos padrões de Mandala, dois do redondinho e dois deste mais bicudo. Há também quatro fichinhas pretas para marcar a pontuação, uma para cada jogador. E além dessas pretinhas, temos mais quatro fichas, mais 50, para quando a pontuação ultrapassa 50 pontos. Ganha o jogador que no final tiver conquistado mais pontos. Temos quatro cartas de referência com um resumo das ações e fases do jogo. Dez cartas de objetivos, que se atingidos podem lhe dar pontos extras no final do jogo. E por último, os tabuleiros. São quatro tabuleiros individuais, ou seja, fica um com cada jogador. Nele vamos colocar nossas pedras de Mandala e marcar nossa pontuação. Esse é o tabuleiro de Mandala, que inicia vazio e será preenchido aos poucos durante a partida. E este aqui é o tabuleiro principal, que já começa cheio. Então, para começar, independente da quantidade de jogadores, vamos ir pegando aleatoriamente as peças da sacola. Uma a uma. E formando pilhas nessas áreas aqui que tem mandalas. Todas as pilhas têm quatro peças. Então, todas as 96 peças ficam no jogo. Em seguida, vamos colocar os quatro artistas nessas áreas que têm um círculo. São nove áreas, podemos colocá-los da forma que quisermos, aleatoriamente. Cada jogador pega seu tabuleiro individual, coloca a fichinha mais 50 na posição 50. E a fichinha preta aqui, no zero, nessa Mandala pequenininha aqui. Cada jogador fica também com uma carta de referência. Embaralhamos os dez objetivos do jogo. E cada jogador pega dois. Nós podemos olhar nossas cartas de objetivo quando quisermos, mas não devemos mostrá-las aos outros jogadores. Tudo preparado, vamos jogar. Decide-se quem começa e as jogadas seguem em sentido horário. Na sua vez, o jogador tem duas possíveis ações. Coletar ou pontuar. Para coletar, o jogador deve escolher qualquer um dos artistas e o mudar de posição. Sempre utilizando um dos nove espaços de artistas que estiver vazio. Por exemplo, este aqui vai vir para este espaço vazio. Em seguida, o jogador deve coletar as peças do topo das pilhas adjacentes à nova posição do artista. Porém, a pedra coletada deve ser do mesmo padrão do artista movido e não pode estar adjacente a qualquer outro artista. Neste nosso exemplo aqui, o padrão é esse com as pontinhas. Todas as peças em volta têm o mesmo padrão. Podem ser recolhidas, porém, esta peça aqui está adjacente a este outro artista. Esta não será recolhida. Então, já vimos que podemos recolher essas três pedras. E você é obrigado a coletar todas as pedras possíveis e seguindo sempre em sentido horário. Então, escolhe se a primeira pedra coloca por baixo. Então, eu posso querer começar por esta, esta ou esta. Eu vou começar pela rosa. Escolho, coloco por baixo em sentido horário. Pego a próxima, coloco por cima. Esta eu não posso porque está presa com este artista, mas esta é a última que eu pego. Coloco por cima. Esta pilha que acabou de ser montada deve ser colocada em um espaço vazio do tabuleiro individual. São cinco possíveis espaços. O jogador coloca em qual ele quiser. Como há cinco espaços no tabuleiro, isso quer dizer que você pode, no máximo, fazer cinco rodadas de coletas seguidas. Porém, você pode escolher pontuar a qualquer momento. Vamos fazer uma coleta para este jogador aqui. Eu vou pegar este artista e colocar aqui. Então, estas são as quatro peças adjacentes. Não há nenhum outro artista adjacente a elas. Teoricamente, poderíamos pegar todas. Porém, temos que olhar o padrão. O padrão é o redondinho. Aqui é pontudo, aqui é pontudo. Redondinho são só estas duas. Então, eu posso pegar estas duas e vou escolher a ordem. Quero o azul primeiro, vou colocá-la por baixo. Depois, a amarela. E estas duas, eu vou colocar nesta posição aqui. As coletas vão acontecendo desta forma. E agora, vamos ver a ação de pontuar. Depois de algumas rodadas, o jogador está, por exemplo, com o tabuleiro nesta configuração. E decide pontuar. A forma mais simples de pontuar é escolhendo pedras do topo das pilhas. Posso pegar a pedra de cima de todas as pilhas ou só de algumas. Esse jogador aqui decide pegar esta pedra, esta e esta aqui. Para cada pedra que ele pega, ele ganha um ponto. Um, dois, três. E anda aqui na sua trilha de marcação. As pedras que ele recolheu, e aí não importa a ordem, são colocadas no tabuleiro caracol. Mas a forma mais comum de se pontuar é por cor. Vamos ver o exemplo com este tabuleiro aqui. Neste caso, pelo menos duas pilhas devem ter em seu topo uma peça da cor escolhida. Aqui, os padrões de mandala não importam. Este aqui, para pontuar por cor, não pode ser por amarelo nem rosa, pois só tem uma peça no topo dessas cores. Mas ele pode pontuar pelo roxo, e é o que vai fazer. E a pontuação ocorre de acordo com a regra escrita aqui, ó, embaixo de cada pilha. Só usamos a regra das pilhas que estamos retirando as peças. Devemos sempre pontuar da esquerda para a direita. Esta aqui nos dá um ponto para cada tamanho de pilha de peças que conseguimos em nosso tabuleiro. E pilhas vazias contam como um tamanho válido. Então, aqui nós vamos ter quatro pontos de vitória. Temos aqui uma pilha de tamanho dois, uma de tamanho um, tamanho três, tamanho três, já foi contado. E esta aqui de tamanho quatro. Então, um, dois, três, quatro pontos por desmanchar esta pilha aqui. Damos, então, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Pegamos as peças e colocamos no tabuleiro de mandala. Uma, duas. Toda vez que cobrimos o valor mais um ou mais dois, devemos andar o valor aqui na pontuação. Cobrimos o mais um, andamos um. Continuando a pontuar. Esta aqui não, porque é amarela. Esta aqui não, porque é vermelha. Porém, estas três aqui têm exatamente a mesma regra de pontuação. Ela vai nos dar pontos dependendo da altura da pilha. Então, a pilha com uma peça é quatro, com duas, dois, com três peças vale um, com quatro peças vale um. Esta aqui, a pilha, se tiver uma peça vale um ponto, duas peças três, três peças quatro, e quatro peças um ponto. E esta aqui também, ó. Uma peça um ponto, duas peças dois pontos, três peças quatro pontos, e quatro peças seis pontos. Aqui, nós temos três peças. Então, vamos pontuar quatro. Um, dois, três, quatro. Pegamos todas as peças e colocamos no caracol. Um, dois, três. Cobrimos o número dois. Então, andamos dois. Um, dois. E agora, falta falar da regra desta última pilha aqui. A regra desta pilha é dar pontos de acordo com a quantidade de cores diferentes que a compõem. Contamos as cores e somamos um. Aqui, temos as quatro cores. Somando um, cinco. Andamos cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pegamos todas as pedras e colocamos aqui, ó. Estamos cobrindo o número dois. E agora, vamos cobrir o número um. Então, andamos mais três. Um, dois, três. Fim da pontuação. Passamos a vez para o jogador à nossa esquerda. Com o passar das rodadas, o tabuleiro principal vai esvaziando. As pilhas vão diminuindo ou as pedras vão até acabando. E o jogo pode terminar de duas formas diferentes. Uma delas é quando um jogador não consegue fazer nenhuma ação. Nem de pontuar e nem de coletar. Nesse caso, o jogo acaba imediatamente. E a mais comum é quando colocamos uma pedra na posição indicada do tabuleiro, de acordo com a quantidade de jogadores. Por exemplo, se tivéssemos quatro jogadores, quando o caracol chegasse até aqui, o jogo termina. Para três jogadores. E no nosso exemplo aqui, para dois jogadores. Quando alguém pontuar e colocar a pedra em cima das duas mãozinhas, o jogo termina. Mas nesse caso, todos os jogadores à esquerda de quem foi o primeiro jogador da partida podem jogar seu último turno. Isso garante que todos os jogadores tenham o mesmo número de turnos. Depois do fim da partida, e não importa qual foi o modo como ela terminou, os jogadores vão revelar seus objetivos. E deve escolher apenas um deles para pontuar. E é claro que só pontua se tiver cumprido o objetivo. Por exemplo, esse aqui tinha esses dois objetivos. Um deles pontua oito se terminar o jogo com exatamente uma pedra aqui no seu tabuleiro individual. Ele terminou com quatro. Não pode pontuar por aqui. Vamos ver o outro. Ele pontua sete se terminar o jogo com apenas esse padrão visível aqui. E é o que aconteceu. Ele tem duas pedras aqui que estão no topo, padrão visível, de mandá-la de pontinhas. Então, aqui ele pontua mais sete. Então, ele pega e anda mais sete aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já esse outro pontua se terminar exatamente com três pedras. Ele tem quatro. E ele pontua se terminar o jogo com pelo menos três pedras vermelhas. Ou mais pedras vermelhas que qualquer jogador. Ele não consegue cumprir nenhum dos dois objetivos. Então, não vai andar mais nada na trilha. Depois de pontuar ou não com os objetivos extras, vemos quem tem a maior pontuação. Quem chegou mais longe. Esse aqui chegou no 39 e este no 37. Esse jogador ganha. Mas se por acaso tivesse ocorrido um empate, os dois com 39, vai ganhar o jogador que vier antes na ordem do turno. Então, este aqui foi o primeiro jogador, ele que ganha. Se gostou do vídeo, compartilhe. Se gosta do conteúdo que trago por aqui, que tal virar membro? Em breve, mais novidades. Divirta-se e tchau!